Olá, eu sou o Rui de Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. O movimento Pim for Peace nasce da união de empresários, personalidades e representantes da sociedade civil com um objetivo urgente, promover a paz e combater o terrorismo e o antissemitismo. A campanha é liderada por um grupo composto pela empresária de moda Nathalie Klein, o empresário de comunicação Alan Strozenberg, os publicitários Daniel Oxenberg e Paula Pupi e o fotógrafo Jairo Goldfuss e reúne diversas vozes para trazer diversidade para este movimento, que conta com o apoio de grandes celebridades e personalidades. Esta é uma campanha abrangente, inclusiva e acessível a todos. Acesse a página do Pim for Peace no Instagram e tire uma foto, utilizando o filtro feito especialmente para esta ação com o seu Pim. O Pim for Peace nos lembra que a luta contra o antissemitismo e o terrorismo é uma responsabilidade coletiva. Não se trata apenas de relembrar os horrores do passado, mas de agir ativamente para prevenir a sua repetição. Cada voz conta nesta luta pela paz e contra o antissemitismo. Junte-se a nós neste movimento.